Música 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 Bom dia, Fifi Oi! Bom dia! Rui Zalinda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Flores, na Guatemala, passando nossos últimos dias nesse país. Depois de termos rodado por Honduras aí, junto com vários amigos brasileiros, desbravando caribe, montanhas, rios, chegamos aqui na Guatemala e estamos muito felizes porque já estamos quase avançando aí para um novo país, para isso precisamos organizar algumas coisas. Já estamos aqui em Flores faz alguns dias, basicamente trabalhando, organizando a vida. Quando nós chegamos aqui, nós não havíamos conseguido entrar na ilha de Flores que tem aqui porque estava tendo manifestação na ponte, mas no outro dia nós já passamos aqui e estamos de frente para esse incrível lado. Bom dia! É isso aí! Estamos aqui na ilha de Flores e olha quem está de banho tomado e corte de cabelo. Ai meu Deus! Está muito linda! Olha isso! Coisa mais linda! Ei, Fifi! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ah, está até com a bandana do pet ainda. Mandamos para fazer um banho, uma tosa, deixa eu ver como é que está esse rostinho. Ah, ficou muito linda, muito linda! Tchau! 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 E a verdade é que nós já estamos há alguns dias aqui nessa cidade que é muito gostosinha de ficar, apesar do calor quando o sol abre, meu Deus do céu, dá um calorão, tanto que a gente fica na Kombi que é mais fresco durante esse período, até uma hora da tarde, agora é uma hora da tarde, o tempo fecha, fica nublado, provavelmente daqui a pouco vai chover, porque todos os dias que a gente passou aqui nessa cidade foram assim. Eita, e essa é a rua que nós entramos de carro, estamos fazendo algum tipo de construção aqui. E nós demos menos de 10 passos falando sobre chuva e começou a chover, nós chegamos já aqui no centrinho de flores, tem várias casinhas super coloridas, só que está chovendo bastante. A Fifi também não gostou muito não. Fifi, o que você acha disso aí? Ah, vai ser uma sacanagem, né Clara, porque eu vim aqui sair, dei um rolê com meu papai, minha mamãe, e começa a cair uma água do céu, já tomei banho essa semana, não gosto muito de banho não. E parou um pouco de chover, ó, graças amigo, parou um pouco de chover, vamos dar um rolê aqui na cidadezinha de Flores. E Flores é uma cidade bem bonitinha, tem essas casas no estilo mais colonial, super coloridas, as ruas ainda são de lajota ou paralelepípedo, então é uma cidade muito bonita e muito turística aqui da Guatemala. No entanto, o turismo dela não está tão relacionado com a cidade em si, mas sim com Tical, porque o centro, o sítio arqueológico de Tical, de ruínas maias, fica a apenas 65 quilômetros aqui da cidade de Flores, fica super perto, e aqui também tem um aeroporto, então as pessoas conseguem vir principalmente, né, inclusive de avião pra cá, conseguem fazer festas, aproveitar o final de semana, porque aqui também tem muito jovem, conhecem o Tical e aí vão embora. Então o fato de existir esse sítio é o que atrai tantas pessoas do mundo inteiro pra cá. E a Ilha de Flores, além de ser boa de ficar aqui só vivendo como a gente está nos últimos dias, ela é uma ilha muito curiosa, porque, primeiro, é muito pequena, tem 0.4 quilômetros quadrados, ou seja, nós estamos aqui caminhando e basicamente conseguimos dar a volta inteira na ilha em mais ou menos 15 minutos, ou seja, você consegue explorar completamente a ilha inteira. Outro fato muito curioso aqui de Flores é que ela está afundando. Por causa da construção civil aqui em cima, as margens da ilha, elas estão entrando num processo de erosão. Isso somado ao fato de que o nível da água do lago, ele sobe de acordo com a temporada de chuva ou de seca. Então isso dá a impressão de que a ilha está literalmente afundando. Amor, veja aqui. Olha só, a casa já está completamente em cima do lago. Olha que doideira. Nossa. Meu Deus. Não, está tipo... A calçada da casa termina aqui, já embaixo da água. E vejam que isso aqui, antes era uma rua. Ali está passando a fiação elétrica. Se a gente avançar um pouco para frente ali, vamos passar pela outra rua, que a gente consegue chegar na calçada. Nossa, agora que tu falou que eu vi, caramba, isso era uma rua. Olha, dá para ver ali. Sim, e lá a rua continua, lá está seco. Essa parte aqui, ela lagou e veja, ali já virou um pier, onde antes era a rua. É, gente, os barcos são como os carros, literalmente aqui na Ilha de Flores. E eu estou bem chocada de ter visto isso, porque eu sabia que isso estava acontecendo, mas quando você vê com seus próprios olhos, é bem... Para mim, foi bem chocante. E vamos fazer um teste. Para vocês verem como isso aqui era a rua, eu vou lá na parte da rua que ainda está seca. Espera aí. Olha, eu voltei uma rua à direita de onde nós estávamos e agora eu vou ter acesso à parte seca da rua, onde começa a lagar. Olha que loucura. Olha, aqui já vai começando a dar uma abaixada no rio e a gente consegue caminhar pela calçada. Cheguei! Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Carre, fica bem. E começou a chover novamente e, inclusive, pelo fato de que a ilha está afundando, é que se acredita que existe uma cidade submersa em algum lugar aqui desse lago. Nós estamos aqui no lago Peten Itza, que foi o último refúgio dos povos Itza, que eram povos maias e foram... foi literalmente aqui nessa ilha onde os últimos povos conseguiram resistir à invasão espanhola. E acredita-se que, como o nível do lago está subindo ao longo dos séculos, deve ter mais um pedação inteiro de cidade espalhada em algum lugar que foi submersa. E, junto com tudo isso, em razão dos maias e de toda a civilização super antiga que vivem aqui, é que também se acredita que aqui tenha muito ouro escondido, estando relacionado à própria lenda do Eldorado, atraindo também muitas pessoas que vieram para cá em busca desse ouro que está totalmente escondido por aqui. E a gente estava seguindo aqui pela rua, mas eu acho que não dá para passar para o outro lado porque está completamente inundado ali. E vamos aproveitar para passar aqui na lavanderia que nós deixamos nossas roupas. aqui na Guatemala eles não usam grama e quilo como medida de peso, assim como nós usamos no Brasil, eles usam onça e libra. Isso dá uma confusão mental, mas aqui 5 libras custa 40 quetzales para lavar a roupa. e conseguimos lavar toda a nossa roupa por 160, é isso? 120 quetzales e tem praticamente toda a nossa roupa, lençol, toalha. Eu achei o preço bem bom. Boa! Agora vamos levar essa roupa para nossa casa. E nós andamos aqui, menos de 5 minutos e já atravessamos a ilha de ponta a ponta e estamos nessa parte que está afundando menos, a ilha acho que está emborcando para lá porque aqui parece que está afundando menos. Deixar as coisas no carro e dar um mergulho que está bem quente agora. Bora! Agora estamos caminhando aqui para ir tomar banho de lago, porque ali onde está o carro não é um lugar muito bom para tomar banho, porque é mais sujo, tem embarcação, então não é um lugar tão limpo. E essa parte da ilha aqui tem calçada, tem rua e ainda tem essa estrutura de pedra que lá do outro lado a gente via que estava naufragada já. A única coisa que se perdeu aqui foi a escadaria, veja que essa parte aí já está lá dentro do lago. Imaginem que provavelmente o nível da água fosse lá na base da escada, porque ela foi construída até lá embaixo e já está completamente encoberta, então pelo menos dali de baixo até aqui o nível do lago já subiu. Subiu bastante e hoje a gente consegue ver os peixinhos nadando pela escada. Olha a senhora está pescando aí. Olá, buenas! Com que pesca? Com pan? Não, com harina. Com harina de que? De harina, torpilha de harina. Ah, sim? Ah, e o que tem de peixes aí? Aí está, veja! Uau! Já pegou, pegou tudo isso? Uau! Bastante! E como se chama este peixe? Mujarras. Mujarras? Ah, que bom! Buena pescadora! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que rápido! Buddy! Ceboda! Um bom e sabor! haben deputado! Um bom! Fico! Um bom! Um bom! Um bom bom! Uh, algum bom bom? Um bom距ses. Tô aqui olhando essa água pensando, será que eu entro? Já tomei banho toda semana, aí chove, tem que entrar no lago, tá muito quente Não sei se eu entro, não vou entrar não, vou ficar por aqui, tá bom Nossa, tá muito boa Um peixe Um peixe bateu nas minhas costas Ele sempre dá susto quando encosta na gente Mas a água é muito boa, só que dá pra ver que assim, tá super fundo Porque aqui depois que a gente sai das escadas, já não dá mais pé não E eu acho que a escada ainda é bem comprida, até lá pro fundo mesmo Bem louco isso Ô Fifi Ô meu pai Vem Fifi Venha E depois deste banho de lago muito bom, muito gostoso Já estamos aqui na Manezinha porque vamos sair aqui da Isla de Flores E não sei na verdade pra onde exatamente nós estamos indo Mas a gente vai andar um pouquinho hoje E nós acabamos de ver que a nossa roda do nosso estético é cheia de cocô de pão Cheia de cocô de passagem ali Então hoje temos uma decoração especial E a gente é dormido aqui no lugar que era muito bom de frente pro lago E bem pertinho já da ponte E quando nós chegamos aqui estava bloqueada, a gente não conseguiu entrar na ilha E agora a gente está saindo dela Tem ali o nome de Yo Amopetem Eu Amopetem Que é o nome do estado e da selva que existe aqui nessa região E agora vamos passar, são duas mini pontes na verdade Que atravessam essa parte do lago E agora vamos passar, são duas mini pontes na verdade E agora vamos passar, são duas mini pontes na verdade E voltou a chover por aqui? Começou uma tempestade na verdade, uma ventania com muita chuva Caraca, chegou a dar uma esfriadinha Olha a força de vento Quer que eu ligue o fisca-alerta? Ligue o fisca-alerta aí porque... Tá Nossa, deu uma apertada aqui Nossa Se continuar essa chuvinha hoje pra dormir vai ser bom, hein? Nossa, vai ser gostosinho, hein? Ainda bem que o banho do dia já tá garantido, né, Ben? O banho do dia já tá garantido Então limpinho, cheirancinho Prontinhos pra nanar Bom dia, bom dia, meu amor! E aí, meus amigos, tô aqui no escuro, mais um dia começando... São exatamente 5 horas da manhã agora e nós acabamos de sair ali de El Remanso Já estamos na estrada porque hoje é um dia muito importante pra gente aqui na Guatemala Porque nós estamos indo até o sítio arqueológico de Tikal E eu tô completamente no escuro, ainda nem amanheceu O parque de Tikal abre às 6h A nossa previsão é de chegar lá umas 5h40 Então a gente quer chegar antes do parque abrir Pra poder aproveitar tudo e conhecer o máximo possível lá Então tô super animada Simbora! São 5h40 da manhã E nós já chegamos aqui na portaria do parque Então compramos nossos boletos online Nossos tickets online por 150k de salho E agora temos que esperar até às 6h da manhã Quando o parque oficialmente vai abrir Aqui na cidade perdida do Deus Jaguar E agora o nosso plano é Nós estamos aqui Então quando o parque abrir Nós vamos vir até aqui E onde vamos deixar o carro estacionado E tudo isso aqui nós vamos fazer a pé Caminhando por meio de trilhas No meio da cidade Nossa! É gigante, né? O mundo perdido aqui Tikal Que foi recentemente descoberto De certa forma na linha da história Depois a gente vai explicar Mais uma coisa que eu tinha muita vontade Na verdade de encontrar aqui em Tikal Além de ver todas essas ruínas maias Que existem aqui É o Jaguar Que é a onça Esse animalzão aqui Há pessoas que chegam aqui 6h da manhã E conseguem encontrar onça Por essas trilhas que existem aqui E o meu sonho é ficar de frente com uma 6h da manhã O parque abriu Então bora lá E estamos chegando aqui já na entrada do parque E apresentar nossos boletos Olá, bom dia Olá, bom dia Olá, bom dia Essa aqui Entrada principal é essa aqui Lista Obrigada Bem amigos, depois de rodar 17km Até aqui a entrada Olha lá Pica-pau Espera aí Que nós acabamos de encontrar já um pica-pau Aqui na selva de Petém Cabeça vermelha Que bonitinho E por aqui a gente já está sendo devorado pelos mosquitos Esquecemos um item obrigatório que é o repelente Muito bom Agora a gente vai ser completamente demolido pelos mosquitos aqui na selva de Petém Que é gigantesca Vejam que andando pela selva a gente pode ir encontrando várias ruínas Então nossa ideia é andar aqui para a parte mais central Para conhecer as partes mais importantes da cidade E nós compramos esse mapinho aqui por 25 quetzales Porque nós estamos fazendo esse rolê sem guia Então isso aqui vai ser uma forma de termos um censo de localização Andando aqui pela selva E vamos caminhando e avistando os animais Porque agora de manhã é o melhor horário Então vamos embora Uou Olha para o lado aí Olha isso daqui Olha Olha o tamanho dessa pirâmide Caramba Acho que aqui a gente está nas costas dela Está no lado de trás Vamos ver para frente Vamos Caramba Olha o tamanho É muito grande Chegamos a plaza central de Tical A cidade do Deus Jaguar E Tical foi uma das maiores e mais importantes cidades e estados maias Aqui de toda a Mesoamérica Aqui de toda a Mesoamérica Fincada no coração da selva guatemalteca Tical ela floresceu durante o período clássico dos maias Que foi aí mais ou menos entre o ano 200 e 900 depois de Cristo Imaginem que aqui ela chegou a ter 200 quilômetros quadrados Onde habitavam 50 mil pessoas Foi uma das maiores e mais importantes cidades Era onde eram feitos comércio, rituais religiosos Onde ela abrigava, fazia agricultura e também entrava em contato e conflito Tanto com outras cidades maias também como com Teotihuacan Que era uma cidade asteca lá do México E aqui onde nós estamos na praça central Eu acho que é uma das partes mais importantes de Tical Porque é onde fica o templo 1 e o templo 2 O templo 1 que é o templo do grande jaguar Um mausoléu construído por um antigo governante O jaguar Paul Que é um espaço onde era abrigado o corpo dele Depois do falecimento E onde também eram feitas cerimônias religiosas E o templo 2 que fica em frente ao templo 1 Era o templo das grandes máscaras Foi construído aí pra esposa do governante que construiu o templo 1 Acho que essas construções dessas pirâmides Era uma forma desses governantes maias Entrarem pra história e crescerem E com certeza funcionou, né? Porque até hoje a gente tá aqui, ó Olhando e descobrindo toda a magnanimidade dos povos maias Amigos, é impressionante É surreal o lugar que a gente tá Cara, olha isso Coisas que a gente, sei lá, viu em livros de história Mas estamos aqui em Tical O epicentro do mundo maia Com essa torre aqui construída por eles Esse negócio sensacional, extraordinário, meus amigos Cara, é... Ah, demais, assim É pra gente um fechamento quase da América Central Um fechamento da Guatemala Que eleva, assim, a América Central E deixa todas as experiências que a gente viveu Do Panamá até a Guatemala Guardado no nosso coração E não tem como se emocionar Porque a gente tá, assim, se segurando pra sair da Guatemala Porque sabe que depois as coisas vão mudar E, meu, é sempre assim Fechamentos de ciclo Fechamento da América do Sul Lágrima veio aos olhos Fecha a América Central E a emoção aflora de novo É... Demais a gente tá aqui, meus amigos Isso, tá começando a chover E a gente vai ver se consegue, ó Aqui tem umas escadas Que tem acesso Pra nós subirmos na Torre 2 Então vamos lá Ver como é que é lá em cima a vista Bora Impressionante essa vista Estamos chegando aqui em cima da torre E a vista, meus amigos É impressionante A gente consegue ficar imaginando Como deveria ser essa cidade maia Que tá aqui à nossa frente Cara, que legal tá aqui em cima E pra conseguir imaginar como que era a cidade Imaginem que naquela época Era tudo muito diferente As principais casas eram feitas de madeira, né A casa das pessoas, do povo comum Era feita de madeira Que já foi, já sumiu ao longo dos séculos E os maias, eles tiravam Tiravam as árvores da selva Pra vender, pra fazer comércio Então, é... Tudo isso aqui, toda essa cidade Não tava no meio da selva Ela era um grande Um infinito deserto Aqui, na nossa frente Nós temos o Templo 1 Que ele, junto aqui com o Templo 2 Foi o que garantiu o título de patrimônio da humanidade Pela Unesco E ele é o Templo do Grande Jaguar Pode ver que ele é construído em nove níveis Porque cada um desses níveis Representa um dos níveis Do submundo maia Pra chegar até esse tempo terreno E o jaguar era um animal muito importante pra eles Porque era o deus do submundo E tava relacionado aí Com a proteção dos governantes E dos guerreiros maias E aqui embaixo Já tá rolando Vai começar a rolar Um ritual maia Gente, um ritual maia No coração de Tikal Tipo... E por que que as pessoas Ali tem um grupo de turista Eles tão batendo palma Por quê? Porque lá de baixo Quando você bate palma Hoje O som reverbera De uma maneira Que... É... Você consegue escutar O canto do Quetzal O Quetzal é uma... É a ave símbolo Aqui da Guatemala A intenção dos maias Não era você bater palma E ouvir um Quetzal Era, na verdade É... Junto com o auxílio das pedras E de outras... Outros instrumentos Que havia ali embaixo É como se fosse Um microfone gigante Tudo que era falado Ali no centro Da... Ali no centro da praça Era reverberado Pela cidade inteira Então, é... Numa época Que não existiam microfones E você tinha que falar Pra quase 50 mil pessoas Era um instrumento Que eles usavam Que eles usavam A CIDADE NO BRASIL E a gente trouxe uns pãezinhos para comer aqui no caminho, com essa vista impressionante, vamos apreciar. Cara, que da hora, olha isso. É pra cá, vamos no Templo 4 agora. Ai, que louco! Ai, eu pego de culpa a parte da mulher. Vai, Henrique, eu vou te dar um monkey! Eu vou te dar um monkey! Explorando essas ruínas. E uma coisa que surpreende é que a gente está realmente no meio da selva. Tikal está fincada no meio, no coração dessa selva aqui de Petém. E uma coisa que impressiona muito é que o período em que os maias, né? Eles habitavam aqui, essas terras, foi principalmente ali desde 7 mil antes de Cristo até 1529 depois de Cristo. Assim, é um período de tempo muito surpreendente. E Tikal, ela teve, então, ali no período clássico, que foi o período do apogeu, o auge da civilização maia. E aí, no ano 900, a cidade foi abandonada. Não se sabe exatamente as razões. Acredite-se que pode ter sido superpopulação. E também a questão da desertificação desse lugar, que acabou que não tinha comida pra sustentar todo mundo. Eles abandonaram a cidade. E assim como aconteceu lá em Machu Picchu, quando os incas saíram de Machu Picchu, quando os maias saíram de Tikal, a selva avançou e cobriu todo esse lugar, deixando Tikal escondida no meio da floresta, até a metade do século XIX, quando ela foi descoberta novamente por dois estudiosos. E eu digo descoberta, entre aspas, porque daqui até Yucatã, todo mundo sabia da existência aqui de Tikal, só que não era, assim, uma questão muito interessante pra eles. Isso porque os maias, como nós descobrimos, como nós aprendemos aqui na Guatemala, eles não desapareceram. Hoje são os descendentes deles que seguem povoando os mesmos lugares onde os seus antepassados viviam. Inclusive, conseguimos ver isso muito claramente com o fato de que está sendo feita hoje, em 2024, uma cerimônia maia no coração de Tikal. Eu acho que isso, pra mim, mostra que essa cidade tão incrível, tão poderosa do Império Maia, ela não morreu, muito pelo contrário. São os descendentes deles que continuam com as suas tradições, as suas culturas e a sua forma de ver e de entender o mundo. Visitar a maior das antigas cidades maias que existem neste mundo, no meio da selva da Guatemala. Olá! Tchêêêêêê!